Os menino de Amsterdó, faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tu vai gostar Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tu despede Dança, vem por ti, tá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem que ir lá de um peste, vou chegar pra cá Solta um pouco, agita e vem balançar Poderosa, você pode me deixar no fundo Mas tem que ir no fundo, não faz assim com seu neguinho Calma de te ver dançar Vem que hoje tudo é festa, vou me acabar Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Os meninos de Amsterdó, faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, vem porque tá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem que ir lá de um veste, vou chegar pra cá Solta o corpo, agita e vem balançar Poderosa, brudosa, me deixa louquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Obrigado.